Esta canção não é mais que mais Uma canção Quem dera fosse Uma declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma Do que lhe vem De forma assim tão Caudalosa Te amo Te amo Eternamente E te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu vi que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele Vais despindo aos poucos Me abres o peito Quando me acumulas De amores De amores E de amores Eternamente E de amores De amores De amores De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto e digo a ventania E Holanda E Holanda Eternamente E Holanda E Holanda Eternamente E 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 Amém